Pessoal, eu acho que é importante a gente conseguir entender, ver o que acontece quando o preço toca em uma região de resistência, tá? E como que a gente pode criar alternativa para evitar de ser pego nessas coisas que o mercado faz o tempo todo. Então, por exemplo, aqui, estamos no gráfico do SDCHF, gráfico de 5 minutos, a gente consegue observar que, olha só, essa aqui é a máxima do dia de ontem, tá? A máxima do dia de ontem, o gráfico de 5 minutos. Deixa eu afastar um pouco o gráfico aqui, você consegue ver. Então, foi a máxima de ontem, beleza? Então, a gente pode colocar uma linha de resistência horizontal nesse ponto. Vou até colocar outra cor aqui, para ficar um pouco mais diferente. Então, a gente consegue ver essa linha aí, tá? E o que aconteceu? Muitas vezes, a gente quer, procura uma situação de... Identificou uma região de resistência? Ah, essa é uma resistência. Então, beleza. Vou esperar que o preço toque nesse ponto de interesse, isso é o que a maioria acaba fazendo. Toca no ponto de interesse. Dê algum padrão de queda, talvez, ou um indicador aí, ou um MACD, alguma coisa, um estocástico. Algum indicador que mostra que o preço vai cair, aí eu vou lá e faço a venda, tá? E, às vezes, o que acontece? Acontece do mercado fazer... Então, só lembrando, né? Essa aqui é a região de resistência, a linha amarela, tá? Acontece do mercado fazer, tocar nesses pontos de interesse e depois ele mostrar a entrada bem precisa, certinha, acontece. Acontece, tá? Mas, o que também acontece com bastante frequência é esse tipo de situação aqui, ó. Como a gente teve esse... Esse pimbarzinho. Vou colocar uma outra cor para você também. Ó. Esse pimbarzinho mostrando... Ou seja, ele tocou na região de interesse, mostrou falso rompimento desse ponto, tá? E deu todos os indícios aqui de que provavelmente ele iria cair. Ó. Pimbarzinho. Então, imagine que isso aqui para frente não existe ainda, né? Ainda não existia quando tocou lá. Ó. Beleza? Então, o preço tocou aqui na região. Poxa. Pimbarzinho. Bem bacana. Bem legal. Máxima do dia anterior. Já havia sido o topo anteriormente. Então, o que o trader de varejo pode pensar? Bom. Considerando que essa é uma região de resistência, dá para a gente pensar em possível venda, né? E aí o cara vai lá e faz o quê? Boa parte das vezes coloca uma ordem pendente um pouquinho abaixo da mínima. Então, são várias formas de pensar a entrada nesse caso, tá? Entrar a mercado mesmo, que seria aqui, ó. Ou colocar uma ordem pendente um pouco abaixo da mínima. Ou outras formas também, né? Esperando uma retração. E o que aconteceu depois? Ó. O mercado foi lá contra, teria estopado, né? E o que a maioria faz é exatamente isso. Então, fez uma venda aqui, por exemplo, acaba colocando a stop loss um pouco acima da máxima e tal. Aquela marotamente posicionado. Tá? nesse ponto por aqui. Então, ah, se foi contra, deu um stop, enfim, perdeu. Mas o que aconteceu? Muitas vezes o trader acerta, a pessoa acerta a direção do mercado. Só que, por ter um stop muito apertado, muito ajustado, muito próximo ali, ele perde o movimento. Ele acerta a direção do mercado, acerta o trade, né? Acerta a direção, mas erra o trade, podemos dizer. Tá? Então, ele acaba só vendo depois o mercado fazer esse movimento. Qual que teria sido uma forma bacana, legal, de fazer uma entrada, um gerenciamento nesse sentido? Cara, uma forma seria, por exemplo, fez uma entrada, identificou aqui, né? Entra com um lote pequeno, é uma coisa que eu falo sempre, né? Entra com um lote pequeno, tá? Em vez de colocar um stop loss ali em cima, espera um pouco. Pode ser que isso aqui seja um falso rompimento, tá? Se for um falso rompimento, você ainda está na operação. E não coloca stop. Entra com um lote pequeno, não coloca stop na tela, que é uma coisa que eu, né? Já falo disso, vocês sabem, há bastante tempo. Não coloca stop na tela, deixa o mercado trabalhar, fazer o que ele tiver que fazer. E aí, se ele romper de fato, você pode decidir stopar a operação. Não, é verdade, né? O mercado rompeu e foi lá em cima. Mas aí, você tem um stop pequeno, você faz uma gestão de risco, um pouco mais apertada. Se o mercado confirmar ou começar a vir a teu favor, por exemplo, você tem a possibilidade de aumentar esse lote. Uma forma, por exemplo, é, cara, vou fazer uma entrada, olha uma ideia, vou fazer uma entrada aqui com lotes, tá? E eu vou esperar pelo menos 4 ou 5 candles. É uma outra possibilidade. Vou esperar 4 ou 5 candles para adicionar caso o mercado venha a favor. E se o mercado for contra, né? Eu vou esperar ele romper pelo menos um certo nível ali, dar um candle forte, né? De compra ou de venda. Então, se você fala assim, entrei com um lote pequeno e agora eu espero pelo menos 4 ou 5 candles para adicionar o restante, eu tenho espaço para ver o que o mercado vai fazer, tá? E aí eu consigo agir mais tranquilamente. Essa é uma ideia muito, muito boa, né? De ter um posicionamento muito mais assertivo com relação a regiões de resistência. Ó, resistência, resistência, falso rompimento, entrada de força aqui, mas muita gente, com certeza, né? Foi pego desprevenido tentando vender nessa resistência e aí o mercado fez o movimento que para o day trade, né? Para o day trade, dependendo do posicionamento aqui, teria sido já um scalpezinho aí marotamente interessante, tá? Depende aí, é claro, do gerenciamento de risco de cada um.